Vamos iniciar, Neto, já fazendo uma reflexão pra boas energias aí pro mês que está se iniciando. Vamos lá pra reflexão? Bora setembro, vai lá. Reflexão do dia, programa Piracicaba agora. Já abrindo aí o mês de setembro. Olha só, gente. A coragem não é ausência do medo, viu? E isso é uma verdade. É a persistência apesar do medo. Ter coragem não é deixar de sentir medo, não ter medo, não sentir o frio na barriga, não temer fazer algo. Não, não é nada disso, viu, gente? Não é nada disso. A coragem, ela existe ao lado daquilo que você realmente teme, tem medo. Tem medo de superar, tem medo de conseguir, tem medo de enfrentar, né? A coragem tá ali. Porque a coragem, ela faz parte da persistência. E é justamente você persistindo, conhecendo, indo à frente, que você vai dando a coragem necessária pra você superar os seus medos. Final de semana tá aí, e aí de repente você tá com medo de fazer alguma coisa, não é verdade? Tá com medo. Ah, eu tô com um pouco de medo. Eu tô mais pra direita, eu tô mais pra esquerda. Eu tô fora de centro. É medo, né? Tudo isso faz parte do medo. Então, pra você realmente superar o seu medo, você tem que trabalhar com a coragem. A coragem é você persistir, conhecer, ir adiante, né? Isso é coragem, né? E o medo nos coloca algo muito importante, que são os limites. Às vezes, você tem que ter o limite, né? A gente tem limite, tem limite pra tudo. Veja bem, limite não é a mesma coisa do se acomodar. Se acomoda na vida, nada muda, usa o mesmo chinelão esgarçado, né? Daquele mesmo jeito, faz sempre as mesmas coisas. Como é que você quer mudança? Como é que você quer que as coisas mudem na sua vida? Como é que você quer evoluir se você faz sempre as mesmas coisas que nunca te levou a lugar nenhum? Mas, Neto, eu tenho medo. Pois é, vamos trabalhar com a coragem. Vamos trabalhar com a persistência. Todo mundo muda, todo mundo é capaz de mudar. Você que tá assistindo, nesse final de semana, abre essa reflexão. Você é capaz de mudar, sim, você pode mudar. A gente tem que estar sempre, né? Aliás, a vida é uma mudança. A vida não é, não é, ela não é estagnada. Jamais foi. Algumas pessoas até querem, né? Mas o tempo passa. Então você, você cresce. Você vai adquirir idade. Então você tem que entender que nós temos um caminho pra percorrer. Você tem que mudar. Acorda, como fala a nossa querida amiga apresentadora. Acorda, menina, acorda, menina. A vida tá aí, ó. Abre os olhos. Vamos avante. Para. Para de ter o mesmo conceito. Ter o mesmo conceito. As mesmas coisas. Muda. Cresça. E não é crescer. A vida cresce por si só. É crescer, amadurecer nos pensamentos, nas ideias. É criar, ó, a persistência que tá embasada em várias coisas. Entre elas tá na mudança, na evolução, de andar adiante, de querer evoluir, de querer transformar, de querer modificar, de querer seguir a vida. Não precisa ter medo. Reflexão do dia, programa Piracicaba agora.